Vamos começar aqui então falando sobre o que é um arquiteto, um arquiteto de sistemas, um arquiteto de software, um arquiteto de soluções, um arquiteto de TI, ok? Um arquiteto na área de TI, ele pode ter vários tipos na verdade de arquiteto e esses tipos de arquiteto, eles têm especialidades, tudo bem? Então, por exemplo, um arquiteto, ele pode ser um arquiteto mais próximo de um time técnico, por exemplo. Um arquiteto que é mais próximo de um time técnico, ele consegue conversar melhor com as pessoas que estão ali, por exemplo, codificando uma aplicação. Eu posso ter um arquiteto que seja mais técnico, mas que seja mais voltado, por exemplo, para cloud. Então, ele consegue ser mais próximo, ter uma proximidade maior ali, falar a mesma língua de uma pessoa, por exemplo, de infraestrutura, tudo bem? Ou eu posso ter um arquiteto que tenha muito conhecimento de segurança e ele tem ali um idioma, uma sopa de letrinhas ali, mental, mais próxima de um arquiteto de segurança, por exemplo. Da mesma maneira, eu posso ter arquitetos que são mais funcionais, que têm uma visão mais alto nível, que faz mais pontes com as pessoas de negócio, por exemplo, de produtos, os stakeholders, diretores e por aí vai. E neste contexto, o arquiteto é a figura que faz pontes com as demais áreas. Ele faz link com as demais áreas e também ele é o responsável pela estrutura. Ele faz a definição de como uma solução vai funcionar, de como o software vai funcionar, de como uma infraestrutura vai funcionar. Então, o arquiteto é a figura que conhece padrões, ele tem uma visão mais abrangente, tudo bem? E, tipicamente, ele não tem uma visão muito aprofundada. Por exemplo, um arquiteto que era um desenvolvedor, muitas vezes ele era um super desenvolvedor muito, sênior, que conhecia muito. Mas, quando ele assume esse papel de arquiteto, não necessariamente ele tem que ser o melhor codificador do mundo. Ele não precisa ser muito aprofundado em todas as linguagens de programação, por exemplo. Mas, ele precisa conhecer várias e precisa conhecer de uma maneira mais alto nível, uma visão mais estrutural da coisa toda, para ele ter uma visão ali de quando ele direciona aquela tecnologia, de para quem, por que, os prós e os contras de cada tecnologia. Então, o arquiteto, ele precisa ter essa visão mais alto nível, independente dele ser um arquiteto de soluções, de software, de sistemas, ou seja, mais próximo do código ou mais alto nível. O arquiteto, ele é a figura que pensa nessas estruturas, ajuda na tomada de decisões, de qual é a prática, o padrão que eu vou aplicar e por aí vai, tá? Essas decisões todas técnicas e também, muitas vezes, até funcionais, né? De como segmentar a nossa aplicação, o arquiteto é a melhor figura ali para a tomada de decisões, para fazer esse tipo de direcionamento. Se ele não é a pessoa que faz direcionamento, ele precisa fornecer insumos para que as outras pessoas consigam, em conjunto, ou as outras pessoas, efetivamente, um stakeholder, tomar aquela decisão. E mais um ponto para a gente fechar aqui o que é um arquiteto. O arquiteto, ele é uma figura que precisa, como eu estava dizendo, fazer pontes com as demais áreas, tudo bem? Ele precisa conectar, por exemplo, uma área de negócios com uma área de desenvolvimento, área de infraestrutura com desenvolvimento e segurança. Então, ele precisa fazer esses links, tá? Para conseguir trazer todas as preocupações de todo mundo para o projeto. Sem o arquiteto, tipicamente, o que nós temos são visões separadas, cada um com uma preocupação separada, né? Então, eu tenho a pessoa de segurança preocupada com o mundo de segurança, de infra preocupada com o mundo de infra, o desenvolvedor preocupado com o código e o stakeholder lá preocupado com o prazo. Quem liga tudo isso? O arquiteto. Ele traz as preocupações dos vários stakeholders e das várias pessoas técnicas, áreas técnicas que nós temos, junta tudo isso no desenho, toma as melhores decisões ali, né? Direciona as melhores decisões, muitas vezes até junto com os times, né? E a gente não está falando só do time de desenvolvimento, muitas vezes precisa envolver várias pessoas de outros times para a tomada de decisão correta, acertada, beleza? Então, o arquiteto é essa figura, é uma figura que tem essa responsabilidade de criar as visões, de ligar os universos ali, técnicos, né? Todos os mundos técnicos e criar as soluções, fundamentar as soluções, a estrutura das soluções. É ele que dá esse norte. Por isso que é uma figura tão importante. E de novo, sem o arquiteto, todo mundo fica meio que a cegas, cada um seguindo o mundo, cada um querendo aplicar numa prática, sem saber exatamente por que está aplicando, mas quer aplicar, então acaba virando até uma guerra ali, uma briga entre as áreas. O arquiteto é essa figura que ajuda a resolver todos esses problemas, tá? Ele traz todas essas visões e tangibiliza em desenhos, ele projeta a solução com base nessas visões, beleza?